Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um privilégio que Deus nos dá de nos reunirmos agora ao redor da Palavra. E eu quero continuar meditando ao redor da obra-prima de Deus identificada, que é uma mensagem que ele pregou em conexão com a outra, que ele chamou apenas de obra-prima. Essa aqui é a obra-prima identificada. Essa obra-prima que o profeta está se referindo é a criação do homem na imagem de Deus. Veja, isso é uma grande profecia dentro da Escritura, que quando Deus veio trazendo a sua evolução, não é essa que as escolas pregam hoje, que o homem veio do macaco, não é essa, mas quando Deus começou a trazer a vida sobre a terra na forma mais primária e mais baixa até que ele chegou na vida botânica, a vida animal, até que por fim ele criou o homem na imagem perfeita dele mesmo, a imagem de Deus o criou. O homem era um pequeno Deus sobre a terra. Ele estava na imagem de Deus e o homem era a obra-prima. E, por conseguinte, quando Deus criou Adão, Márcio e Fêmeos criou, e depois então Deus colocou Adão para dormir e tirou Eva de dentro dele. Eva não era o nome original dela, ela era chamada de a senhora Adão. Eva é o nome de uma mulher caída. Ela adulterou e trouxe a Caim. Porém, se ela tivesse permanecido e esperado até que Deus inspirasse Adão, até que ela estivesse fértil, até que ela pudesse receber a palavra falada e dar a luz ao mundo de filhos que Deus havia ordenado, veja, a história seria outra. Mas, voltando ao assunto, quando Deus criou Adão, Adão estava na imagem perfeita de Deus. Ele tinha controle sobre toda a vida botânica, toda a vida animal, toda a vida marinha. Ele controlava a terra. Ele governava a terra. Mas, mais do que isso, Ele tinha poder para criar. Ele tinha poder para ordenar a montanha. Ele tinha poder para governar os animais. Ele tinha poder para criar o que Ele quisesse criar, porque Ele estava na imagem de Deus. Sendo Deus criador, o seu filho também, por consequente, seria, da mesma forma, igual ao Pai. Então, veja, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24, nós temos a criação do homem. E disse Deus, Produz a terra, a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e de Deus que era bom. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move, sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Deus está usando o plural aqui. E Deus lhes disse, veja, plural, Frutificai e multiplicai-os, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servosá por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então veja, o homem foi criado no sexto dia. Então Deus lhe deu domínio sobre a vida marinha, domínio sobre as aves, domínio sobre o gado, domínio sobre toda a terra. Ele podia governar o que ele quisesse, ele tinha controle, mas o mais importante é que ele podia criar. Veja, na imagem de Deus, ele era o pequeno criador. Veja, e esse foi o grande título de redenção que Adão perdeu em Gênesis, e voltou para as mãos de Deus. Satanás não pôde tomar isso, e voltou para as mãos de Deus. E desde então, esse título de redenção, esse título de propriedade, esteve nas mãos de Deus, aguardando que um homem pudesse tomar esse título de redenção. E de acordo com o Apocalipse 5, ninguém foi achado digno, por isso que João jogou. Mas lá da eternidade, veio Jesus homem. Esse é o grande mistério da redenção, que Deus se tornou homem. Já que o homem estava na imagem de Deus, Deus tomou a imagem do homem. Deus desceu e se tornou carne. Nascido de mulher. Veja, Jeová um bebê, lá na manjedoura. Jeová um adolescente, lá no templo, questionando os sábios. Logo, Jeová tornou-se um adulto. Foi levado às águas. Subiu ao monte da tentação. Foi até o monte da transfiguração. Recebeu a adoção plena. Veja, e depois pôde falar no lugar do pai. mas Jesus homem não pôde criar nada em sua primeira vida. Porque o título de redenção ainda não havia sido conquistado. Por isso ele teve que pagar o preço da redenção. Derramou o sangue no calvário. Depois ele entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue. E intercedeu por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, pelos quais ele morreu e pelos quais ele intercedeu. Porque ele não está pagando o preço para ele mesmo. Está pagando o preço pelo homem. Veja, porque a lei requeria um parente para poder redimir aquilo que havia sido perdido. Então, Deus se fez homem. A humanidade de Jesus é muito importante entender isso. Quando ele esteve aqui na terra, ele esteve aqui como um homem. Ele viveu como um homem e ele morreu como um homem. Veja, e ele ressuscitou como um homem. Mas quando ele dizia Lázaro vem para fora, esse era Deus. Veja, quando os demônios se ajoelhavam aos seus pés, esse era Deus. Quando acalmava a tempestade, esse era Deus. Quando ele multiplicou os pães, esse era Deus. Deus e o homem estavam unidos, uma unidade. Veja, e esse é todo o projeto, todo o plano de Deus. Mas o diabo entrou sorrateiramente, veja, e ele feriu a obra-prima e ela caiu. Mas Deus estava disposto, veja, a não deixar sua obra-prima prostrada. Ele começa a levantá-la outra vez e coloca o homem num pacto incondicional. Porque até Noé o homem vivia debaixo de um pacto condicional. E o homem não deu conta de guardar o pacto por causa das condições. Então, Deus, disposto a levantar sua obra-prima outra vez, ele vai agora trazer os materiais para formar essa obra-prima e uma obra-prima que não cairia. Então, esses materiais estavam em sua mente. Eram seus atributos. E esses atributos tomaram forma de pessoa, forma de homem. Então, Deus começa a levantar a sua obra-prima e a coloca nas bases incondicionais, do amor incondicional. Por isso, ele disse para Abraão quando ele começa a levantar a obra-prima. Abençoando, te abençoarei e multiplicando, te multiplicarei. Então, Abraão traz isso de uma forma tremenda na mensagem, a obra-prima identificada. Evidentemente que hoje nós não vamos esgotar todo o assunto. Mas quero recordar, e veja, quando Mombardo tomou o livro de Efésios, é um livro muito profundo e é um livro que precisa ter muito entendimento da Escritura, precisa ter o batismo com o Espírito Santo para alcançar a revelação da Palavra e entender cada parte desse livro. Mas ali no capítulo 2, verso 10, há algo muito importante para ser entendido, que a verdadeira Igreja, ela é feita, ela é criada por Deus segundo a sua vontade, baseado na eleição. Veja, assim como um homem pode escolher a sua companheira, Deus também se deu ao direito, Ele não consultou ninguém, é a sua soberania, como o rei Ele é soberano e Ele se deu ao prazer, Ele se deu a sua grande benevolência e Ele elegeu e Ele pôde então criar. Ele mesmo fez a sua noiva para que ela pudesse agradá-lo perfeitamente. Então Ele traz os materiais para formar esse corpo e Ele começa a levantá-lo primeiro com fé. Abraão estava representando o primeiro material, fé, logo Deus acrescenta o segundo material, amor, Isaac, logo Ele acrescenta o terceiro material, graça, Jacob. Veja, não importa o que Jacob fez, todas as suas falcatruas, todos os seus enganos, tudo que ele fez, a graça de Deus estava sobre ele. Logo Deus traz a perfeição, José, a quarta base, Deus está formando uma base para colocar sua obra-prima e Ele coloca os materiais mais finos e esses materiais estão representados nos patriarcas. Veja, ali estão eles, uma pedra viva, material humano e cada um está cumprindo um propósito, cada um está cumprindo um plano na mente de Deus, eles estão sendo feitos, é a fábrica. Veja, então Deus começa a levantar isso nas bases do amor e condição. Logo vieram os profetas, o corpo, a força de trabalho, logo veio o pescoço, João Batista, até que a cabeça foi introduzida em Jesus Cristo. Ali estava a sua obra-prima do Velho Testamento. Jesus Cristo estava trazendo a imagem perfeita da palavra, cada profeta cumpriu seu papel, fazia um parto material, formando o corpo, o corpo de trabalho, eram homens que estavam vestidos com peles de ovelhas porque eles sabiam da redenção, sabiam que o Cordeiro de Deus havia de ser morto para cobrir a humanidade. Então, tudo isso é um grande plano. Então, na mensagem à obra-prima identificada, parágrafo 51 a seguir, veja, vamos voltar agora aos nossos pensamentos de Michelangelo ao grande escultor. O Mano estava usando a obra-prima de Michelangelo que foi a estátua de Moisés. Cada um de nós conhece essa história. Veja, Michelangelo tirou de dentro de si mesmo por inspiração aquilo que recebeu de Deus o que seria a imagem de Moisés. Veja, ao grande escultor o Deus Todo-Poderoso o qual no princípio antes que houvesse um dia ou o raiar de dia antes que houvesse um átomo de uma molécula Deus em sua mente teve o homem como que o homem devia parecer e o que ele devia ser e como ele devia agir. Veja, e queria que esse homem fosse parte de si mesmo de modo que ele fez o homem a sua imagem. Veja, a sua imagem e a semelhança de Deus o criou e o homem quando Deus no princípio fez essa obra-prima algo que refletia os seus pensamentos refletia os seus atributos no antigo. Então lembre-se há somente uma forma de vida eterna e até mesmo nosso nome e nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo porque agora nós possuímos vida eterna e para sermos isso nós temos de ser uma parte de Deus de modo que teríamos de estar esse tanto em seus pensamentos porque temos vida eterna e fomos predestinados para essa vida eterna e nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo conforme Apocalipse 13,8 e 17,8 agora que Deus nos teve em seu pensamento veja então temos vida eterna porque então ele nos falou e viemos à existência e uma palavra é apenas um pensamento manifestado Deus nos teve no princípio em seus pensamentos agora e quando ele fez Adão aquele primeiro homem quão perfeito ele era ele parecia Deus Deus o grande Espírito Santo chocando sobre a terra veja os pássaros saíram talvez os animais diferentes coisas e continuam vindo mas na forma daquele que estava chocando até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando o humano está dando a ideia de uma galinha sobre os ovos veja Deus o homem foi feito a imagem de Deus veja então quando ele o colocou neste grande jardim como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida e todos os grandes escultores e Deus colocou seu trabalho manual no jardim do Éden fez-lhe uma companheira veja para a completa satisfação foi para Deus a tal ponto que ele descansou estava simplesmente em descanso sua obra tinha sido completada então qual é a ideia de que Deus criou para si um corpo veja isso tudo vai chegar aqui no novo testamento no livro de Efésios mas começando por aqui veja essa imagem que tem que ser restaurada veja o que Deus planejou veja então Deus traz o segundo Adão Jesus o princípio da nova criação veja essa humanidade de Jesus está refletindo nossa humanidade nós não estamos ainda na imagem da palavra mas Deus está levantando essa igreja e ele a levará à perfeição de acordo com o livro de Efésios e cada material já está nela ele está juntando tudo isso para formar esse grande corpo continuamos meditando Deus nos abençoe coloque aí embaixo os seus comentários e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus Amém